Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje não é nem um pouquinho agradável, mas eu pensei bastante antes de vir gravar esse vídeo e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. E as coisas que aconteceram nos últimos tempos, que têm acontecido, só têm servido para deixar o nosso coração triste. O ser humano melhor só consegue ser construído a partir do momento em que você se torna mais complacente com o outro. Ninguém é dono da verdade. Pessoas educadas, pessoas que têm um compromisso com a vida, são pessoas que têm o seu ponto de vista, mas sabem respeitar o ponto de vista do outro. Que o Espírito Santo do nosso Jesus esteja presente na vida de vocês, na família, em tudo que vocês venham fazer. Que Deus te abençoe e te guarde e que a luz poderosa do Deus caia sobre você e que você brilhe como um sol. Então, muito obrigada do fundo do coração, tá bom? Fique com Deus. Amém. 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 Amém.